Olá, eu sou a Ásia, consultora do Sebrae Paraná, e estou aqui hoje para trazer mais uma vez novidades que vão inspirar o seu negócio. Hoje nós estamos na Amaro. A Amaro é uma marca brasileira de roupa feminina que atua no Brasil há cinco anos. A Amaro entrou no mercado exclusivamente com sua loja online, site e aplicativo, mas há três anos já atua com os Guide Shops. A Amaro aplica 100% o conceito de Omnichannel, que é proporcionar a mesma experiência para o cliente, tanto no mundo online quanto no mundo offline. Você já pensou se você proporciona isso para o seu cliente? Então vamos conhecer um pouco mais da Amaro. Todos os produtos da Amaro você encontra no site ou pelo aplicativo, mas nos Guide Shops você pode ter a experiência de conferir as últimas novidades da marca, experimentar e comprar, inclusive com a ajuda dos consultores da Amaro, que podem te auxiliar a escolher o melhor modelo de acordo com a ocasião que você precisa. Vamos conhecer um pouco mais? Agora você vai me acompanhar numa experiência pelo Guide Shops da Amaro. Eu gostei muito dessa peça, baixei o aplicativo, posso escanear a etiqueta da peça e logo aqui na tela do meu aplicativo eu tenho todas as informações de quais são os tecidos disponíveis, cores e tamanhos. Eu vou pegar essa peça, vou levar para o provador e você vai junto comigo verificar como é a continuidade dessa experiência no Guide Shops da Amaro. Como você pode ver, eu já experimentei a peça que eu escolhi lá na Arara. Aqui no provador eu posso utilizar os recursos que o tablet oferece para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão de compra, como por exemplo o Fit Finder, uma ferramenta que possibilita que você escolha qual o melhor tamanho para você. Também tem opiniões de outras pessoas que compraram essa mesma peça. Isso é uma forma que a Amaro oferece de ajudar o cliente a escolher o produto. E um outro recurso muito interessante disponível também e que isso impulsiona muito suas vendas é o Complete Look. Então aqui pelo tablet eu consigo verificar quais são as outras peças e acessórios que combinam com esse casaco. Já que eu escolhi a minha peça, agora a gente vai para o pagamento. Vamos lá? Um outro diferencial da Amaro é que não tem caixa. Eu posso finalizar minha compra pelos tablets espalhados pelo Guide Shops, por um computador disponível ou então pelo meu celular. Só que eu não vou embora com o produto. O produto vai ser entregue no endereço que eu indicar ao finalizar a minha compra. Agora, se você precisar fazer uma troca, é muito simples. Você pode até o chat do site da Amaro, pelo aplicativo ou então vir até um Guide Shop. Tudo sem demora, sem burocracia e com foco no cliente. Eu espero que você tenha gostado de nos acompanhar nessa visita ao Guide Shop da Amaro. Você deve ter percebido quantos diferenciais existem nessa loja. Criatividade e inovação são chaves importantes para o crescimento e lucratividade do seu negócio. Conte sempre com o Sebrae. Sucesso e até mais! Tchau, tchau!